Música O Akira acompanhando a bateria Música Você getou a smile, that I see you be They remind me, we gak Look at you, we never know ž Thanks to you now Essa pança, bebê, é sempre a renda que você não solou. É, faz o que eu não... Fica-te-te-te não. Fica-te-te-te não. Fica-te-te-te não. Fica-te-te-te não.